Olá, amante do terror. Já ouvimos falar dos partygoers e o level fun. Se você ainda não viu esses dois, basta clicar no card acima. Se você já viu, sabe que os partygoers são chamados de festeiros por causa de tudo o que eles fazem. Tudo o que eles são, seu habitat, tudo tem a ver com festa, mas não se engane com a aparência inofensiva. Na verdade, eles se encaixam com um dos piores tipos de entidade que você pode encontrar nas backrooms por vários motivos. Um deles é que eles são altamente inteligentes e altamente ágeis, conseguindo fazer emboscadas, armadilhas e até barricadas. Dizem que eles podem ser mais inteligentes que os humanos, o que faz deles duplamente perigosos. Mas há um tempo atrás, houve uma contraparte dos partygoers, uma resposta. E é dela que eu vou falar aqui e agora. Chamados de partypoopers, que na tradução fica estraga prazeres. Não se sabe da sua origem, assim como de qualquer outra entidade das backrooms, mas se for pra dar um palpite, acredito que eles tenham nascido juntos aos partygoers, pra justamente serem como uma contraparte. Eles são ainda mais humanoides que os partygoers, tendo um corpo com o formato exato de um humano comum. Mas eles eram todos cobertos por moletons pretos, com capuz, jeans azuis, tênis pretos e máscaras com uma cara triste e azul, pois simbolizava o contrário dos festeiros, que tem uma cara feliz pintada no rosto amarelo. Se eles eram humanos ou não, não sabemos. Mas que eles tinham muitas semelhanças, eles tinham. Todo o semblante de um partypooper lembrava-o de alguém triste e depressivo, ao contrário dos partygoers, que lembra alguém feliz e festeiro. E por causa disso, por eles serem o oposto dos partygoers, que eles seriam bons, certo? Exatamente. Os partypoopers, ao contrário dos partygoers, eram aliados dos humanos, e sempre que viam algum viajante perdido, eles o conduziam até a sua base, a sala 172. Eles costumavam ser amigos dos refugiados e viviam em harmonia, só que se por acaso você tentasse atacar um deles, eles te agarrariam pelos braços e pernas e te sacrificariam aos partygoers. A base era chamada de the boredom room, ou a sala do tédio. Justamente o contrário do level fun, o nível da diversão. Era uma sala de aula por ser um local entediante, cercada por notebooks que eles usavam para ter acesso à rede e poderem arquitetar planos. E logo do lado, tinha a sala 170, onde os refugiados ficavam. Logo na frente da sala 172, tem um elevador que, em vez de números, tem um teclado numérico para você digitar um número de algum nível, com um símbolo de menos e um ponto, para que você acesse um nível negativo ou um subnível, nessa ordem. Ele deveria ser um acesso rápido que os partypoopers usavam para acessar os níveis de forma mais rápida, sem fazer o no clipping. Ele não consegue acessar os níveis enigmáticos, e nem níveis que ainda não foram descobertos. O motivo de eu estar falando como se eles já não estivessem mais aqui, é por causa de não só um, mas quatro eventos que ficariam marcados na história das backrooms. As quatro fun wars. As guerras divertidas. Não se tem muita informação do que aconteceu, mas se sabe que essa foi a batalha final entre os partygoers e os partypoopers. E a vitória causaria a extinção de uma das raças. E, infelizmente, os partypoopers nunca mais foram vistos depois dessa guerra. A vitória foi para o lado dos festeiros, e todos os partypoopers vieram a ser massacrados, tendo seus números reduzidos a zero. E isso resultou na extinção completa dos partypoopers. Então, atualmente nas backrooms, mas nenhum deles vai salvar os viajantes, pois todos foram mortos pelos partygoers. E quanto aos refugiados, não se tem certeza, mas acredito que quando a guerra terminou, a base estava desprotegida. Então os partygoers descobriram a localização. Deixaram o lugar em ruínas, e ao encontrar a sala dos refugiados, já dá pra imaginar o que aconteceu. Atualmente a sala dos refugiados está sem vida, com somente os sacos de dormir, onde os refugiados descansavam, e em cima das mesas, apenas comida apodrecendo. E pra completar, na lousa da sala 172, tem uma mensagem deixada por um partygoer. Ela dizia, A guerra acabou. Tirando isso, não há mais nada lá. Somente destroços do que um dia foi um local seguro. E hoje em dia, já não há mais rastros dos partypoopers. Esses foram extintos, e se vão voltar ou não, a gente nunca vai saber até que aconteça. E já se passaram muitos anos depois da primeira Fornmore. Então eu duvido muito que um dia eles retornem. Já que os partygoers estão se espalhando cada vez mais. Já ocorreram quatro guerras divertidas. E nessas quatro, os partygoers saíram vitoriosos em duas. Se quiser, eu posso falar da própria guerra em um vídeo futuro. Mas nesse aqui, eu quero que prestem as suas condolências aos heróis extintos das Backrooms. E nessas quatro, as suas condolências aos heróis extintos das Backrooms.